E aí galera, bem-vindo de volta ao meu canal! Se você não me conhece ainda, meu nome é Lorena Duarte e hoje é com muito prazer que eu vou trazer a receita de donuts! E depois de tanta tentativa e erro, eu finalmente encontrei a receita perfeita que foi a receita da Tabata Romero. Então se vocês quiserem, dá uma olhadinha aqui no link abaixo, eu vou deixar o link do vídeo dela. E bora lá fazer um donuts? Vamos começar adicionando 500 gramas de farinha à nossa tigela, 80 gramas de açúcar e 40 gramas de manteiga, no caso eu estou usando margarina. Vamos dar uma misturadinha e logo em seguida adicionar um ovo grande, de 50 gramas mais ou menos. Continua misturando e também deixa separado 250 ml de água, água morna, que vamos adicionando de pouquinho em pouquinho e misturando. E sim, eu esqueci de adicionar o sal, que são 5 gramas, que no caso é uma pitadinha, eu adicionei depois. E eu esqueci também de adicionar o fermento, o fermento biológico é a parte mais importante. Então aqui, no final, eu adicionei o fermento biológico seco e eu usei 15 gramas, que no caso é um pacotinho e meio daqueles ali. Mistura bem e vai incorporando a massa. Depois disso, você pode sovar a massa por 20 minutos, à mão mesmo, ou você pode usar uma batedeira com o gancho. Eu vou usar a batedeira, vou poupar os meus braços e vou bater na batedeira por 10 minutos na velocidade 1, que no caso é a velocidade mínima. Depois de bater por 10 minutos na batedeira, você vê que ele fica com uma textura assim, ó, elástica. Então, esse é o ponto que estamos procurando. Eu vou tirar da batedeira, untar uma tigela com óleo e transferir essa massa pra dentro da tigela com óleo untada pra deixar ela descansar de 30 minutos a 1 hora. Eu fiz uma bolinha com a massa, deixei ela ali bonitinha e, ah, não esqueçam de cobrir a massa com um plástico filme. pra deixá-la bem seladinha. E coloca pra descansar de 30 minutos a 1 hora. Galera, já se passaram 30 minutos e olha como a nossa massa cresceu! Bom, agora nós vamos abrir a nossa massa. Deixa eu tirar esse plástico aqui. Uau! Que linda! Pra abrir a massa, eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na nossa bancada, que já foi limpa. E vamos abrir a nossa massa. Ela tá bem areada, bem fofinha. E pra abrir a massa, não tem muito segredo, eu coloquei um pouquinho de farinha nela e fiz um formato de bolinha pra ficar mais fácil pra poder abrir. E com um rolinho de abrir massa, eu abri na espessura de mais ou menos 1 centímetro, que é como se fosse a espessura de um dedo. E essa massa, ela é elástica, então você vai ter um pouquinho de dificuldade na hora de abrir, você vai ver que ela vai querer voltar pro lugar, mas continua abrindo. Ela é assim mesmo. Depois que você chegar na espessura de um dedo, eu deixei separado uma bandejinha já preparada pra colocar os nossos donuts. Eu tô usando um bico de confeiteiro pra fazer o buraquinho do meio e esse anelzinho aqui de mais ou menos uns 10 centímetros pra poder fazer o corte do donut. E agora é muito simples, ele só precisa cortar os donuts e fazer os buraquinhos no meio. Depois de recortar todos os donuts, toma cuidado na hora de tirar eles da bancada, talvez eles tenham grudado um pouquinho. Então, tira com cuidado pra ele não perder o formato de donuts. E lembrando que dá pra pegar o resto da massa e reabrir e continuar fazendo. Se eu não me engano, me renderam de 10 a 12 donuts e também mais 12 donut holes, que são esses donuts redondinhos, que parecem mini sonhos. Galera, aqui estão os nossos donuts e a gente precisa esperar 15 minutos pra eles crescerem. Então, eu vou cobrir eles com um pano, colocar o timer pra 15 minutos e também vou aproveitar e colocar o óleo pra esquentar pra gente poder fritar os donuts. Galera, passaram-se 15 minutos e vamos ver como ficaram nossos donuts? Os nossos donuts deram uma crescidinha e o óleo já tá fervendo. Então, agora é hora de começar a fritar. E a temperatura que eu coloquei no óleo é médio fogo pra baixo, porque você não quer que o óleo fique muito quente, senão ele vai queimar o donut por fora e ficar cru por dentro. Então, eu fiz um teste ali com o donut hole, não sei se você consegue ver no canto, ele já foi frito, bonitinho. Então, eu achei a temperatura do meu óleo. E eu deixo 30 segundos de cada lado, de 30 segundos a 1 minuto de cada lado. E eu tô usando aqui os chopsticks, né? O hashi, pra poder virar, que fica mais fácil. Então, você vai fritar de 1 em 1. Pode fritar de 2 em 2, só toma cuidado, porque quando você colocar mais de 1 donut pra fritar, a temperatura do óleo vai cair. Então, você tem que estar sempre reajustando a temperatura pra ter certeza que os donuts estão fritando. por inteiro e não ficando queimados por fora e cru por dentro. E olha como esse donut ficou macio. Fica vendo por dentro. Delícia! E aqui eu deixei separado a bandeja que eles estavam descansando depois de fritos e coloquei um rack em cima pra poder fazer a parte da cobertura. Eu vou fazer agora a cobertura glaze. E ele usa 250 gramas de açúcar de confeiteiro, 75 gramas de manteiga derretida, e de 3 a 5 colheres de chá de leite, dependendo de quão fino ou quão grosso você vai querer esse glaze. Então, eu queria ele um pouco mais fino, eu fui testando ele. E aí, eu acabei adicionando mais leite e misturando até chegar na consistência líquida que eu queria. Depois de testar os donuts no glaze, eu fiquei satisfeita. E agora, é mão na massa. É só pegar todos os donuts de um a um, e passar na cobertura e colocar eles pra descansar. E aí, eu vou fazer o que eu vou fazer. Os donuts estão prontos, estão ali descansando. Mas, como prometido, no Arte na Cozinha, segunda temporada, todas as receitas vão acompanhar uma bebida. E a bebida que vai acompanhar hoje é o café latte. Vem comigo! E aí, eu vou fazer o café latte. E aí, eu vou fazer o café latte. E aí, eu vou fazer o café latte. E é isso aí, galera. Esse é o resultado do nosso glaze de donuts. Espero que vocês tenham gostado da receita. E agora, eu vou experimentar. Hum, é fofinho demais. Olha isso. E aí, eu vou fazer o café latte. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau! E aí, eu vejo vocês.